Em Portugal, uma empresa de produção de vinhos na região alentejana da Vidigueira resolveu oferecer 10% do produto da venda do vinho e do azeite através da internet à Cruz Vermelha Portuguesa. Foi a forma encontrada para se solidarizar com as vítimas da tragédia na Ásia. Antes de se instalarem na região da Vidigueira, Hans e Kerry, ele dinamarquês ela norte-americana, viveram na Malásia e na Indonésia. Conheciam bem a zona afetada pelo tsunami e rapidamente perceberam que a solidariedade podia começar na partilha do vinho e azeite que produzem e comercializam. Oferecem uma parte das vendas feitas através da internet à Cruz Vermelha Portuguesa. 10% durante o janeiro e fevereiro foi a nossa ideia. E depois podemos ver, depende também da Raricea da Nidze, as necessidades. Vivemos 20 anos na Malásia e antes chegou aqui e temos muitos amigos lá e Malásia e Tailândia. Atualmente produzem-se na herdade de Cortes de Cima 600 mililitros de vinho tinto e branco e este ano pela primeira vez azeite, que depois é vendido um pouco por todo o mundo. Quem quiser saber mais e participar nesta campanha, pode consultar a página que a herdade de Cortes de Cima tem na internet e conhecer a história desta família, comprar vinho ou azeite e ser solidário.